Bom dia, nós vamos fazer a leitura de um artigo que eu publiquei no LinkedIn em 9 de julho de 2020. O título é Equity Crowdfunding e o novo Sandbox Regulatório. As plataformas de Equity Crowdfunding são as candidatas naturais a participar do recém-editado Sandbox Regulatório da Comissão de Valores Imobiliários. Foi o que disse Antônio Carlos Berwanger durante o webinar O Papel da ICVM 588 no Novo Mercado de Capitais Como a revisão da ICVM 588 abre novas oportunidades. Promovido pela plataforma Basement Convidados no Simple Streaming em 2 de julho de 2020. O vídeo na íntegra está disponível no YouTube. Ele, no caso o Berwanger, é responsável pelo desenvolvimento de mercado. Uma superintendência chave da autarquia, cujas atribuições incluem, entre outras, elaborar estudos, projetos e normas orientados para o desenvolvimento do mercado de valores imobiliários. Também atua na revisão e ajuste dos atos normativos da ICVM, adequando-os às necessidades de mercado e propõe ao colegiado a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emulamentos e outras vantagens cobradas pela entidade que nela atua. Ou seja, é dali que saem as regulamentações que vão conduzir as práticas de todo o mercado de capitais brasileiro. Como responsável pela área, o superintendente da SDM deu algumas pistas importantes para se formar uma ideia de como pensa o regulador brasileiro a respeito do financiamento coletivo, através da emissão de participação societária ou títulos de dívida, e de como a CVM planeja ir desenvolvendo de maneira paulatina este setor através de reformas periódicas de seu marco regulatório, que é a Instrução CVM nº 588. Bervanger coloca em sua fala que, para além do regime da Instrução CVM 588 atual, combinada com as reformas propostas na audiência pública de julho, as plataformas fornecem um campo mais flexível, necessário para certas experimentações de mercado, e que claramente são as candidatas naturais a participar do recém-criado Sandbox, com iniciativas relacionadas à emissão e guarda de valores imobiliários, estruturação de operações e interação com investidores, recebendo o conforto jurídico que elas ainda não têm na 588. Acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Hashtag fica a dica. Aparentemente, parece uma coisa boa que ele está incentivando as inovações no segmento, mas, por outro lado, dá medo. A análise do que foi dito pelo representante da Comissão de Valores Imobiliários nesse webinar pode significar que, ao jogar as plataformas eletrônicas de investimento colaborativo para o Sandbox, editado agora em 15 de 5 de 2020, através da Instrução CVM 626, para abrigar inovações no âmbito do mercado de capitais em um ambiente controlado, ele pode estar dizendo, na verdade, que dentro dos limites estreitos da ICVM 588, o regulador não aceita muita inovação, não. Quer inventar novos jeitos de fazer as coisas? Vá pedir para entrar no Sandbox, que, por sinal, é sujeito a uma aprovação discricionária e passiva de editais de chamamento. Uma chamada aqui. Vá para o Sandbox. Frederico Riso, CEO da Basement, desabafou que, durante uma pandemia global como a que estamos atravessando, cuidando do caixa que pode ir a zero, ainda ter que responder 15 ofícios da CVM em um mês não é nada fácil. Ele se referia ao entendimento de que a autarquia teve recentemente sobre o uso pelas plataformas de agentes de estruturação, novidade que a Basement estava implantando com sucesso há quase dois anos, mas, praticamente, mais prática, terminantemente vedada em abril pela CVM, baseado numa visão interpretativa da Superintendência de Registro de Valores Imobiliários, a SRE, que, a meu ver, é equivocada, sob um determinado artigo da instituição. Quer dizer, todo um modelo de negócio que já vinha sendo estruturado e com mais de 15 partners de peso já implantados e conduzindo ofertas em andamento foi por terra em uma saraivada de 15 ofícios ameaçadores do tipo Diga mesmo se você está pretendendo continuar com isso. E continua. Sob pena de ações cautelares e sem prejuízo de um processo administrativo sancionador e aplicação das penalidades previstas. Três pontinhos. É ameaçador mesmo, né? Amigos, quem nunca vivenciou essa situação não sabe como o jogo é bruto para aqueles inovadores que ousam navegar as águas dessa insegurança jurídica desestimulante. É o peso de um elefante regulador sobre um mercado nascente ainda ínfimo de menos de 60 milhões em transações por ano cujas comissões de colocação ainda longe de propiciar o break-even point das plataformas eletrônicas e que infelizmente está condenando está condenado a esta pequenez se não tivesse os horizontes de atuação bastante ampliados nesta providencial reforma. Toda inovação, a priori, entra de uma forma ou outra numa certa zona cinzenta regulatória, uma espécie de grey market que soa bastante pejorativo e parecendo por vezes até castigar empreendedores muito inovadores. Haja vista as rugas frequentes do Elon Musk com a SEC nos Estados Unidos, né? Lá ele vive fazendo treta lá com a SEC. Isso lá na terra do Vale do Silício, imagine aqui. Se a intenção é ir aumentando devagar a caixinha de areia onde as crianças do crowdfund de investimentos brincam com financiamento coletivo de capital e dívida através de plataformas eletrônicas de investimento à medida que eles cresçam praticamente amarradas e amordaçadas já que hoje é severamente restritiva qualquer propaganda das ofertas públicas fica patente a visão de que nem mesmo a CVM que criou a regra entendeu o potencial revolucionário que essa modalidade pode desempenhar agora e ainda mais no futuro. Em minha opinião, a emissão de valores imobiliários para distribuição pública pelas plataformas de equity crowdfunding utilizando a CVM 588 configura-se na versão microscópica das War Bonds que tanto o Guilherme Benchmol da XP Incorporation quanto o André Esteves do BTG Pactual já citaram em lives recentes na internet referindo-se à emissão de debêntures de grandes empresas que deveriam ser adquiridas pelo BNDES como forma de ajudar a economia nesse momento terrível do mesmo modo que o Federal Reserve está fazendo nos Estados Unidos. Os títulos de dívida conversível de emissão da sociedade de pequeno porte são essas nano War Bonds com a diferença de serem salutarmente financiados pela iniciativa privada como recomenda o figurino liberal. Mas para que isso aconteça em larga escala é preciso uma dilatação do olhar sobre o crowdfunding de investimento e um verdadeiro entendimento do regulador sobre esse movimento. Que Deus nos ajude!